A gente está trabalhando em cima de uma evolução gradativa. A primeira parte, a equipe teve um predomínio total, total sobre o adversário. A equipe que está treinando mais vezes, que está sendo repetida mais vezes nos treinos táticos, pequenos, reduzidos também. Esses atletas estão sempre mais juntos. Só a zaga que a gente realmente vem ali revezando muito. Tanto que não tivemos problema. Dois jogos treinos, não sofremos nenhum gol. E hoje demos oportunidade para o João Lucas também jogar. Tivemos essa situação de oportunizar. Agora, sem dúvida nenhuma, o primeiro tempo um predomínio total, o segundo tempo normal. Foram muitas mudanças, desfigurou um pouco a formatação. Mas mesmo assim a gente não tomou gol. E conseguimos também fazer, o importante no futebol, você construir três gols em cima de um time que ainda está se entrosando. Mas independente disso, nós estamos felizes com a primeira parte do trabalho. Agora é iniciar a segunda parte com mais determinação ainda, com mais dedicação. Para que a gente consiga se preparar cada vez melhor para essa guerra que vai ser o Paulistão. Moacir, você citou aí o João Lucas, teve oportunidade. Eu queria que você falasse da atuação dele. Eu queria que você falasse também da ausência do goleiro Neneca, que não estava no banco de reservas. E se você definiu já o terceiro goleiro, que você vem trabalhando apenas com o Neneca e com o João Lucas. É, na verdade o João hoje teve ali algumas participações que agradou a gente. Mas os dois jogos treinos que a gente fez, não teve um grau de dificuldade muito grande para os goleiros. Mas deu para mostrar um bom entrosamento dele com os zagueiros ali. Principalmente nas bolas esquinadas, as bolas laterais, os cruzamentos. E a gente oportunizou isso para ele hoje. O Neneca tinha um compromisso pessoal na sua cidade, antecipou a ida dele. A gente fez isso também para forçar essa situação que a gente queria muito ver o João ali atuando. Com relação ao terceiro goleiro, o Tales está indo para a Copa São Paulo. Eu falei quando eu cheguei aqui, caso tivéssemos uma oportunidade de mercado para ter mais um goleiro, isso seria interessante. Mas até o momento, eu ainda tenho mais um mês para definir isso. E eu quero uma evolução deles também, dos goleiros, como a gente está vendo dos outros setores. Mas são bons goleiros, o Botafogo hoje está se preparando e tendo muito critério, cuidado na hora de contratar um atleta, na hora de permanecer como um atleta. E hoje, o mais importante foi isso, foi ver a capacidade deles, de mesmo em cima de um desentrosamento, conseguir fazer um placar de novo favorável, fazer três gols, outro gol de bola parada, que a gente está treinando muito, e não sofrer gol. Que é importante também, você ter um grau de concentração bom para não se complicar. Moacir, completado um mês praticamente de trabalho aqui, efetivo dentro de campo, começou no dia 28. Com os dois jogos treinos, os jogadores que já chegaram e faltando um mês para começar a competição, um pouquinho mais. Qual é o seu grau de satisfação com o trabalho que foi realizado até agora, Moacir? Olha, o grau de entrega dos jogadores está me agradando muito, muito. Agora é óbvio que nós vamos crescer nas valências física, técnica e tática. A gente vai crescer nessa valência e tem que crescer, porque, sem dúvida nenhuma, as dificuldades do Paulistão, elas serão esse ano, né? Engana-se quem acha que vai ter algum tipo de facilidade, né? Esse ano são menos clubes, caem menos, mas são menos clubes. Então, isso aumenta o grau de periculosidade da competição. A gente tem um início indigesto. Eu, na minha visão, do interior de São Paulo, o início de campeonato mais difícil que a gente tem é o Botafogo. As quatro primeiras rodadas aí serão realmente teste para cardíaco, né? Mas a gente está se preparando bem para que não tomemos muitos sustos, para que a gente possa encarar forte fora de casa e ter dentro de casa também o que foi hoje aí. Independente de jogar bem ou jogar mal, que vença. Mas a gente está se preparando para ter... Acho que quem veio hoje aqui no Santa Cruz, na primeira parte, viu um time com um toque de bola bom, uma posse de bola bem... A circulação da bola saindo um pouco mais rápida, errando menos passe. E a gente tentando, né? Uma objetividade ali na chegada. Então, e logicamente, vão chegar aí. Eu falei, vão chegar aí, mas pelo menos aí, mais dois atacantes, mais um ou dois meias, né? Na verdade, já não é novidade a contratação do Bernardo. Eu acho que foi uma grande aquisição do Botafogo. Um jogador que fez aí um segundo semestre pelo Curitiba, estava lá na Serie A do Brasileiro. Um jogador que tem um histórico aí de Cruzeiro, de Vasco, hiper vitorioso, de seleção de base. E é um jogador que vai ser aqui muito bem-vindo, vai ser abraçado por nós. E eu tenho certeza que ele vai dar alegria aos torcedores, como os outros que aqui estão, que também não vão dar para ele facilidade no quesito de titularidade. Aí nós vamos ter brigas boas. Eu acredito que o Bernardo, ele vai ser muito bem-vindo. E eu tenho certeza, pela conversa que eu tive com ele, ele está focado em ajudar o Botafogo no Paulistão de 2017. Moacir, em relação à programação do Botafogo, em relação a adversários e os próprios desafios até começar com o Bernardo Paulista, queria saber se está programado do Botafogo pegar times mais fortes do que pegou o Berava, pegou o São Carlos agora. Times mais no nível que o Botafogo está hoje. E em relação ao Bernardo, queria saber onde ele se encaixaria nesse esquema que você montou no time que jogou hoje. Não, em relação aos adversários, eu particularmente estou muito satisfeito. Eu acho que tudo é gradativo, né, gradativo. A gente pegou um Berava que vinha de duas vitórias aí, e embalado, e fisicamente até melhor do que a gente. Em relação ao São Carlos, foi o primeiro teste, mas eu vi ali jogadores como o Rocine, como o Gival, jogadores que têm um nível, que poderiam estar jogando aí uma série A2 até uma série A1. Então, o que a gente não pode fazer é com o Amador. Jogar com o Amador é que você se engana. Agora, jogando com profissionais, mas não tenha dúvida que a gente vai buscar. Eu já falei isso. O fechamento da nossa preparação vai ser com o time de série A1. Isso aí, ninguém quer aqui se enganar. E eu tenho certeza que a gente está fazendo o trabalho pautado em uma transparência muito grande. A gente sabe que a gente vai melhorar, mas eu estou feliz pela entrega dos atletas. E em relação ao Bernardo, ele é um jogador que tem muitas características de um meio atacante, de um meio armador. Ele pode jogar fazendo um quadrado no meio, ele pode jogar ali, brigar por uma posição com o Vitinho ali, uma função, né? Na formatação, a verdade é essa. É um meia-destra, um meia-canhoto, todos os dois com capacidades técnicas muito grandes. E, de repente, os dois ou um vai jogar no lugar do outro, eles vão se encontrar dentro dos treinamentos e poder até, quem sabe, formatar. Mas a minha ideia é trabalhar em cima disso, esse critério. A gente queria um meia-destro capacitado. Ele tem aí um contra um. Ele tem a bola parada, uma das melhores do Brasil. Eu qualifico, tá? Toda bola, toda falta que tiver o Botafogo ali, ele estando jogando, vai ser perigo de gol. Então, isso faz a diferença num campeonato tão difícil. E o mais importante, como eu te falei, foi a disposição dele. É o primeiro time que ele vai fazer um contrato de um estadual, é o Botafogo. A gente foi... Ele é um jogador que tem um quilate aí, muito alto. É jogador que trabalha com contratos longos. Mas ele quer, ele vê no Botafogo a oportunidade de uma reinserção, como um dia aconteceu com o Camilo, com o Elton Bruno. Um dia aconteceu isso com esses atletas. Ele acredita que o Botafogo será o time da reinserção dele em um mercado até bem superior. Então, como eu falei, será muito bem-vindo. Será abraçado por todos aí. E a gente tem certeza que vai ajudar muito o Botafogo. Além dos outros atletas, dos atacantes, que nós vamos contratar também. E daqueles que aqui estão, que estão mostrando aí, que podem fazer parte desse trabalho. Moacir, o Meia Jean também começa a destacar aí nos treinamentos. Fez um gol de falta contra o Uberaba. Hoje, mais um golaço. Jogador habilidoso também. Isso a gente já pode perceber na movimentação dele dentro de campo. Você já solicitou a contratação dele? O Jean é engraçado. A gente, o Altair comentou comigo, né? Que ele entrou hoje com pouco brilho. Ele está treinando muito bem. A bola parada dele é diferenciada. Ele é um bom jogador. E aí ele falou para mim que ele entrou sem brilho. Mas a estrela dele... Pode ter faltado brilho, mas não faltou estrela. Então, é um jogador que está se credenciando aí a cada jogo treino, a cada semana. De fazer parte do nosso trabalho também. Nós podemos escrever 28 jogadores, né? Mas a gente vai ter calma aí. Eu gostaria hoje, até que quando eu coloquei no intervalo, que ele tivesse mais um... Entendeu? Mas vamos aguardar. Mas eu digo para você que ele está caminhando passos largos aí para fazer parte do nosso grupo.